E aí galera beleza aqui quem fala é o clone trazendo aqui para vocês mais um vídeo pessoal vídeo de hoje vocês por acaso vocês sabem eu vim aqui para o Rio de Janeiro porque eles viram que tá acontecendo da parada do trabalho que fizeram as coisas do sapo enfim estou aqui no Rio de Janeiro Pai Jonas de Angola vai dar um jeito nisso fazendo o ritual hoje qual que é o ritual hoje Henrique toda pessoa que é muito pública ou mexe com algum tipo de trabalho que venha oferecer qualquer tipo de risco para sua própria vida ou para os seus caminhos o ideal está procurando um fechamento de corpo que costuma procurar são policiais ou pessoas que está tendo um caminho errado também costuma procurar ou pessoas que está correndo algum risco de vida ou também de matéria de espiritual sendo um trabalho feito constantemente inveja olho grande a partir do momento que é fechado o seu corpo mais nada pega porque você é protegido tava conversando com ele aqui pessoal é sobre a Carol a Carol não vai fazer esse esse ritual porque basicamente eu sou mais exposto tipo eu sou eu sempre tô fazendo os meus rituais lá em casa as coisas para não mais lá em casa estão só eu vou fazer em off o Jonan já resolveu isso né o Jonan isso mesmo isso mesmo já foi feito já uma limpeza né e eu não gravei porque é algo pessoal meio da Carol e a gente decidiu fazer esse esse ritual hoje só por conta mesmo coisas futuras né que o nosso futuro né que evitar problemas futuros e evitar problemas demanda macumbaria feita e também evitar essas espiritualidade que você acaba mexendo por mais que as muitas das vezes é lenda mas você sempre pode ter algum 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 morto alguma espiritualidade negativa pagã ali querendo te prejudicar então ideal é o que fechar o seu corpo para mais nada te atingir e você vai estar usando esse fechamento de corpo para tá trabalhando melhor também né então como que vai estar funcionando esse ritual aqui eu peguei uma bananeira tá uma bananeira que já deu cacho porque que eu tenho que usar uma bananeira que já deu cacho Henrique quando a bananeira já deu cacho ela tem que ser cortada mais ou menos aqui olha porque a partir daqui quando você derruba a bananeira nasce um novo broto para dar um novo cacho a partir do momento que a bananeira já deu um cacho ela tem que ser cortada entendeu para ela ser utilizada de novo né para dar novos frutos se deixar ela só aqui não vai ser usada para nada então depois a gente vai estar cortando ela para também tá contribuindo né com a natureza sempre pensando na força da natureza porque não adianta mexer com espiritualidade sem tomar esse cuidado né espiritualidade é a natureza beleza vamos então para o ritual daniel vai filmar hoje para mim vai filmar hoje para mim então vamos lá pessoal tava malandrade salve a força do malandro maneto sabia toda vez que você for reverenciar exu tudo que você for mexer com a banda da esquerda tira mão do bolso coloque seu joelho primeiro esquerdo no chão feche seus olhos coloque suas duas mãos acima pensa coisas boas de fechamento de corpo voz maneto sabia que comanda a linha da demanda que comanda a linha do desenrolado e do bom prosiato que assim seja assim será vou botar samba canção pra mim dançar na areia malandro que é malandro ele joga capoeira vou botar samba canção pra mim dançar na areia malandro que é malandro ele joga capoeira porque é malandro que é malandro que é malandro que é malandro e joga capoeira Você tá no meu dendê e joga pimenta, como a Nedo sabia Eu quero ver se você aguenta Você tá no meu dendê e vou jogar pimenta, como a Nedo sabia Eu quero ver se você aguenta Vou botar samba canção, pra mim dançar na areia Malandro que é malandro, ele joga capoeira Você tá no meu dendê e joga pimenta, como a Nedo sabia Eu quero ver se você aguenta Vou botar samba canção, pra mim dançar na areia Malandro que é malandro, ele joga capoeira Você tá no meu dendê e vou jogar pimenta, como a Nedo sabia Pensa nele e tem que vir, pensa nele e tem que vir Ele é o Nedo sabia, pensa nele e tem que vir Pensa nele e tem que vir, só pra mim dançar na areia Malandro que é malandro, ele joga capoeira Ombre de a voz malandro, ombre de a voz malandro, ombre de a voz Salve a maladragem, salve o mané do Fabiá Perante a força de vós guerreiro, de demanda, fechai o corpo desse homem Filma a ponteira Saravá todo o corpo, saravá todo o corpo, saravá, saravá Aqui eu confirmo seu fechamento de corpo A partir de hoje você tá protegido Pela ponta do dedo, pela ponta do cabelo Que ninguém consiga fazer nem o feitiço, nem pelo rastro do vento Que ninguém consiga te colocar nenhum mau olhado Eu não quero ver seu corpo morto e nem só alma perdida Aqui eu peço que todo o povo possa confirmar Seu corpo fechado de olho grande, de inveja, de tudo aquilo que é ruim Assim seu corpo está fechado por todo o povo O povo vai te acompanhar, te proteger Saravá todo o povo, saravá, saravá todo o povo Aqui eu peço, aqui eu peço, aqui eu peço Desse homem, mal nenhum há de te assolar Mal nenhum há de te acompanhar Cê tá fechado, cê tá protegido pela força do povo Saravá todo o povo Quer dizer, assim será Durante a força de seu mané do sabiá Eu te protejo Com toda a arma quente E com todo o ferro frio Toda a força de seu mané do sabiá Eu te protejo E com todo o ferro frio Todo mal olhado Toda demanda Toda feitiçaria A te trazer a proteção Para este homem Traga a proteção, meu irmão malandro Batidas de carro que cê batida Se cê tá protegido, filha Se cê tá protegido Saravá todo o povo Aqui tá confirmado Aqui tá afirmado Saravá, povo Saravá E com todo o ferro frio 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 carregar essa guia no peito estará protegido. Que uma neta sabiá possa voar para longe, sempre para estar te vendo e te protegendo. Que assim seja, nunca toma banho e nunca faça a morada com isso. Que assim seja, que assim seja, coloque sua mão na bananeira. Tiro nem facada nunca há de te atingir. Inveja e traição nunca há de te acompanhar. Que seus inimigos nunca te enxerguem. Toda falsidade e traição há de ser antecipada pela espiritualidade de te proteger. Que assim seja, assim será. E a proteção pra esse ano, aonde ele estiver, nenhum inimigo nunca há de enxergar eles. E qualquer macumba, qualquer feitiçaria, há de ser voltado pra quem mandou. Na linha de quem deve pagar, quem merece recebe, de que quem deve pagar, quem merece recebe. Porque quem deve pagar, porque merece receber Da sua boca só há de sair palavras produtivas Vou te jogar na cruz, nunca nenhuma palavra ruim Da sua boca só há de sair coisas produtivas Nunca nada falta Eu vim, é pra quem andar, na linha da esquerda A sua mão entrega o seu punhal, sua daga de proteção Toda vez que você se sentir ameaçado por algo, segura isso E pede pra voltar de volta pra quem mandou Não é maldade, sim é justiça Conferra o que tu feres, conferra tu serás ferido Se alguém tentar te ferir a partir de hoje, essa pessoa irá se machucar Que assim seja, assim será Você tem que guardar isso daqui e nunca deixar ninguém pôr a mão Nem nisso, nem na sua guia Que assim seja, assim será Pensa nele, tem que vir Ele é o mané do Samia Pensa nele, tem que vir Ele é o mané do Samia Nesse momento ele fala sobre uma conversa que eu estou devendo com o Tata Caveira O Tata Caveira é meu guardião, ele que me protege nos rituais, nas coisas que eu faço, nas coisas abandonadas relacionadas e tudo eu já tive essa conversa só que esse vídeo ele foi gravado antes da conversa então acabou com que eu antecipando esse vídeo do tatacaveiro porque muitas pessoas estavam pedindo essa conversa então para quem quiser o link vai estar aqui aparecendo no card eu canto superior direito depois de você assistir esse vídeo faltam uns dois minutinhos fica ainda no vídeo você pode ser direcionado para esse vídeo só que eu queria deixar um aviso aqui para vocês pessoal é muito difícil alguém autorizar principalmente da kimbanda né porque são os rituais bem pesados são coisas bem pesadas não que eu esteja na religião da kimbanda de forma alguma você sabe que eu acredito em deus só que eu acho muito bacana o tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui no canal muitas eu tô vendo muitos comentários ofensivos ao meu respeito você só faz vídeo da kimbanda você virou que mandeiro tipo assim mesmo se eu tivesse virado não seria nenhum problema sabe e aí eu recebo também comentários do tipo a você só faz do diabo do satanás cara é o meu conteúdo há cinco anos eu faço invocando coisas cinco anos dentro da minha casa cinco anos eu faço isso agora está escrito isso do que é o diabo mas antes era só um espírito alguma coisa que tava vagando faço rituais faço coisas vocês tipo nunca reclamaram agora que eu tô mostrando um outro lado da religião que é ao meu ver é um conteúdo muito autêntico e muito único tipo ninguém nessa qualidade esse áudio que vocês estão ouvindo traz uma coisa tão bacana que nem eu então valorize meu trabalho um pouquinho evitem de comentar esse tipo de coisa abra a mente fala nossa caralho mano pode tá indo lá gravando no rio de janeiro percorreu dois mil km para poder tá gravando essas coisas pra gente então tipo assim é um vídeo só pessoal se vocês querem ser da religião beleza vocês não querem beleza vocês querem assistir beleza então tipo saibam diferenciar uma coisa com a outra eu tô gravando um vídeo pra vocês tô mostrando coisas diferentes para vocês justamente porque o meu canal é focado nisso a é o diabo você nunca faz vídeo de deus primeiro que o meu canal começou fazendo rituais fazendo essas coisas invoca o satanás os demônios espíritos então tipo assim nada mais justo que eu mostrar uma coisa explícita do diabo então esse é o meu canal bem vindo ao mundo de terror tem que contar que tem alguns vídeos que são positivos tipo esse que vocês estão assistindo que é um ritual de fechamento de corpo eu não vou levar facada não vou levar tiro não vou ter acidente de carro espiritualmente eu estou protegido espiritualmente o jonah não é deus tá é um ritual é um e espiritualmente eu estou protegido macumba não vai me afetar então é uma coisa boa esse é o último vídeo que tá saindo é sobre aqui em banda eu vou voltar daqui alguns meses para conhecer o castelo que o jonah tá construindo mas esse é o último vídeo para finalizar a série de religiões tá até atrás do caveira sempre vai ser o primeiro tá me entendendo neguinho ele que protege aquele bicho ruim lá que você mexe pra frente tá confirmado neguinho tá confirmado mas não esquece do seu cara ele que vai filmar o seu barco